Galera, foi bom dia pra vocês aí, nada de bom dia pra mim não, porque, ó, eu posto vídeo todo dia Não reparem essa porcaria daqui de cabelo não, porque tá bagunçado, eu colei agora, então, não reparem não Galera, eu fui, fui, tu sabe né, que eu posto vídeo todo dia no canal e tal Eu postei vídeo do Raul Gil, aí levei strike do YouTube, levei strike do YouTube Essa porcaria, eu não sei, eu não sei como que eu vou fazer mais com o YouTube Tu acha que eu devo abandonar, ou deixa, não, eu não vou abandonar, eu vou seguir em frente Porque, ó, eu não se abalo com minhas coisas Ó, pra, pra você que tá começando agora, uma palavra ou motivo Pra quem você que tá começando agora, não desista dos seus sonhos Não desista dos seus sonhos, que um dia vocês vão correr atrás, tá E, dessa vez eu não vou fazer de novo isso Pra eu não receber mais um strike do YouTube Galera, deixa o seu like, se inscreve no canal Galera, cada vídeo que você posta Ó, cada vídeo que você posta no YouTube é um like Ó, um like E, eu tô me esforçando Todo dia eu posto vídeo Eu tô me esforçando, me esforçando pra vocês Todo dia Eu tô me esforçando, meu amigo já sabe Porque ele é inscrito Eu vou falar o nome dele aqui Aqui se dando mesmo É, o nome dele é Kaique Um beijo Kaique pra você Um abraço E, vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo Pra dar um apoio nele, né Deixa o like lá Se inscreve no canal dele Só pra ele conseguir O, os vídeos pra Os vídeos, os vídeos dele pra bombar Galera, é Ó Dois minutos de vídeo E galera, não vou fazer isso mais Oi, YouTube Agora eu vou falar com você Não vou falar com a galera não YouTube Deixa eu postar meus conteúdos Os meus conteúdos são meus Tudo bem se eu levo um strike de 3 dias, 4 dias Que se dane Bom, mas Deixa pra lá Vocês nunca me conheceram assim Galera, então Tchau Valeu, tamo junto Fui Fiquem com Deus